A Polícia Judiciária Civil prendeu neste fim de semana mais um suspeito de envolvimento a um assalto ocorrido em uma mineradora no município de Paranaíta. O crime teria ocorrido no mês de abril. Os assaltantes adentraram o estabelecimento, roubaram diversos produtos, entre eles minério. O suspeito preso aqui em Sorriso, no fim de semana, é investigado por ter dado apoio ao grupo criminoso. Segundo o delegado de Paranaíta, Antenor Marcondes, um dos suspeitos de ser o cabeça da organização ainda está sendo procurado. Foram feitas também diversas diligências em busca do suspeito Rony Ferreira de Jesus, que já é um dos suspeitos de ser um dos cabeças desses roubos que ocorrem na região. Roubo de ouro, roubo de banco. E agora todas as polícias estão na caçada do Rony. As últimas informações é que ele estaria na região de Sorriso e Mediações e continuam os trabalhos investigativos para capturar todos os envolvidos nesse roubo. Rony Ferreira de Jesus, apontado como o cabeça da organização criminosa, estaria morando em Sorriso. E após as prisões dos dois suspeitos aqui no município, ele teria foragido e se escondido novamente das autoridades. A polícia faz buscas para tentar localizar o suspeito Rony. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens, de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral. Música Música Música